oi corredores olha a bagunça que tá nessa mesa hoje na verdade não é uma bagunça hoje a gente tá fazendo aqui uma batalha a batalha das placas nós temos aqui quase todos os modelos com placa de carbono que tem no mercado brasileiro nós testamos esses modelos tá e a gente avaliou e a gente vai conversar um pouquinho sobre esses modelos a gente vai dar nota aqui no nosso canal é no guia do tênis nos vídeos do guia do tênis você vai ver as notas que cada um desses modelos recebeu quem gostou quem não gostou que a gente gostou que a gente não gostou você vai ver valor nós não vamos falar disso agora agora que não é o teste a gente vai falar das diferença das diferenças entre os variados modelos com placa de carbono que a gente tem no Brasil então a gente tem aqui Mizuno Nike New Balance Under Armour, Fila, Roca, Skechers, Skechers a gente tem aqui Asics a gente tem uma a gente tem uma variedade que nós testamos tá todos eles foram testados pela gente a maioria nosso amigo Jean testou então a gente está aqui de advogado de diabo nós três nós vamos questionar ele para ele passar para vocês o que ele percebeu alguns eu testei então dos que estão aqui eu testei também eu testei Mizuno eu testei New Balance eu testei Fila eu testei Roca eu testei Asics eu testei Puma tá então a gente vai falar um pouquinho e você deixa suas dúvidas sobre cada um deles aqui nos comentários é e a galera que vai perguntar Jean vamos vamos começar essa batalha vai a gente começou é enquanto a gente tava brincar gravando os vídeos dos testes vamos fazer uma batalha né surgiu a ideia né vamos fazer uma batalha vamos por todos eles e tá aqui hoje todos eles estão na mesa que que a gente tem hoje no mercado de placa de carbono a gente tem hoje no mercado uma tecnologia fantástica tem a gente tem hoje no mercado de placa de carbono né a gente tem uma evolução muito grande eu corro há um pouco mais de 11 anos e eu nunca vi uma coisa tão surpreendente que as marcas de verdade elas investiram em tempo né então isso hoje é notório a gente tem vários tipos de qualidade você outro dia falou para a gente também que a gente tava gravando sobre os tênis de placa né que os tênis de placa de carbono foram feitos alguns anos atrás para corredores de elite para campeões para provas para performance para performance exatamente isso e hoje não eu aqui euzinha euzinha amadora senhora 54 anos alguns quilinhos acima do peso esse ano esse bichinho aqui que tá na frente ó vai aqui no canal vai ver o que que o selinho que eu dei pra ele quando esse bichinho aqui foi lançado lançado eu virei pra marca falei não eu não quero não porque esse tênis não é pra mim eles insistiram em mandar e eu dei como o melhor lançamento tá lá ó pá vai ver no vídeo aqui ó nizuno wave rebillion pro pá melhor lançamento 2023 escolha da editora pra mim é o melhor lançamento do mercado brasileiro esse ano foi o rebillion pro tênis de placa não tenho dúvida nenhuma é um tênis que mesmo alguém com peixe mais baixo como eu com não sei enfim com as minhas cimento com as minhas características eu me dei bem com ele e aparentemente você olha pra ele você fala não é não é pra mim visualmente ele se você mostrar ele é um um tamanho né ele é ele tem aquela estrutura de impressora dos tênis de placa antigo que os primeiros que parece um tamanho é mas você sabe qual que é a grande diferença dele pros outros de placa pega o esse esse verde aí da nike tá tá é ele tem um drop baixo sim tá ele tem um drop se eu não me engano de quatro quatro e meia tá o que eu costumo falar pras pessoas é quanto mais mais baixo o drop mais confortável é o tênis depende da sua pisar e das suas características pra mim esse drop baixo fez ele ser um tênis perfeito sim a a amizuno é ela conseguiu entregar esse tênis na verdade a bebida ela conseguiu entregar é um tênis seguro com conforto e com resposta com velocidade então ela conseguiu encaixar ela veio através dos estudos demorou pra que ela colocasse um tênis no mercado dessa maneira mas quando ela colocou ela já vem direto tanto que a gente colocou ela num nível por exemplo aqui de separação dos próprios tênis no nível de performance sim 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 de corrida mesmo de performance de rp que é pra você tentar quebrar o seu recorde e encaixar com velocidade um tênis direcionado pra prova mas que você mesmo falou que um atleta que não é amador consegue usar muito bem uma pessoa como um filho de deus assim como eu né exatamente porque antes a gente via aqui a gente via volta a gente viu os tênis de placa como um outro mundo diferente só pra elite só pra elite só pra coletores profissionais campeões né então hoje a gente sai desse olha e aqui eu posso dizer pra vocês e talvez o gian concorte comigo e vocês também né é acho que com exceção de um modelo aqui só talvez só o nike que é alguém mais performático mesmo eu acho que o nike é pra alguém mais performático fora da caixinha fora da caixinha todos os outros aqui que estão de placa pessoas comuns filhos de deus como eu podem usar como nós podem usar normalmente sim isso você tem toda razão o nike ele é fora ele é diferente é um tênis com uma estrutura diferente com uma capacidade diferente ele pensa exatamente em velocidade ele pensa em corrida ele é feito pra competição isso daqui é pra competição é aquele tênis pra ficar isso que a gente tem que explicar pro corredor a gente tem um tênis aqui que ele é feito pra competição que ele tem que passar o tempo todo tem em cima de uma prateleira você fazer treinos com outros tipos de tênis de rodagem no dia da prova você usar esse tênis ele não aguenta o desgaste dele é muito rápido é muito rápido ele não tem estrutura ele não foi feito eu acho que assim como o mizuno também ele é um tênis pra prova por exemplo dos que eu testei aqui vai pra treino no dia a dia esse aqui sim eu tenho vontade de treinar todo dia com ele não ele é o meu irmãozinho da turma porque quando você calça esse ele te dá a impressão de que você é um super atleta porque você tem que correr não dá pra que você não te joga não ele te joga e ele te propõe uma corrida rápida independente do seu pace você vai performar porque ele é um tênis gostoso ele te pede pra você ser rápido ele te pede ele te manda ele te posiciona ele te posiciona a sua cadência de uma maneira em cima dos seus metros atrás que ele faz com que você corra mesmo que você não queira na hora que você calçou que você consegue que você começa ele já tem a propulsão ele vai te mandando ele já tem essa característica de velocidade ele veio pra ser veloz por isso que eu falei entre a turma toda nós temos aqui o menino veloz esse aqui é o tênis nervoso isso aí ele dá pra trazer velocidade é eu tô falando o primeiro dos que eu testei também que é pra dar um parâmetro pra vocês tá da minha percepção é do volta e pra eles questionarem tá então depois desse desse que eu testei eu venho pra esses dois eu acho que esse é um bom companheiro de treino e esse é pra rodagens mais longas talvez talvez é um tênis é um tênis é um tênis é não tanto pro dia a dia tanto é o carvão x pra mim ele é um tênis que ele vem com a placa mas é um tênis de rodagem é até porque ele não é ele não é o top o top é o rock é não ele não é o top de placa da ele não é o o rubilion ou o speed é ele não é o speed beast ou rubilion da roca ele veio exatamente como um tênis da roca de rodagem é o tênis de treino da roca então na verdade e ele faz bem essa função faz bem a função ele vai te entregar nos treinos vai te entregar a distância mas é muito difícil você ter a percepção que ele tem a placa de carbono ele parece que não é um tênis de placa sim sim um intermediário tem um retorno de energia eu não ponho nem ele como um intermediário eu ponho ele como amortecimento eu ponho ele como um tênis de placa de rodagem de rodagem eu ponho ele exatamente do lado que eu acho que é esse aqui também eu acho que o asics também o meta speed ele também é um tênis de rodagem eu não acho que ele primeiro eu não acho que ele vai pra competição eu concordo também e eu não acho que ele é um tênis tão confortável assim rodagem limite tem um limite aí pra essa rodagem porque eu acho que ele não entrega como é um tênis de placa ele não entrega tanto amortecimento e conforto como todo tênis de placa apesar de que esse esse e esse que eu testei esses três que eu testei que é Mizuno, New Balance e Fila apesar de terem placa eles entregam conforto isso a gente tem uma característica diferente aqui a gente tem nos meus testes eu tenho dois tênis de característica de conforto absurdo o primeiro que é o Under Arm pois é você falou eu não testei eles tem um conforto é absurdo o conforto dele o vídeo sobre ele está aqui no canal vocês escutam você no vídeo você ressalta muito o conforto e você ressalta a leveza desse modelo a leveza, o conforto porque ele tem uma sola que é única sabe uma entressola com a placa de carbono mas ele não tem uma sola terminal nada ele já vem com uma densidade super confortável super gostosa um drop mais baixo entendeu? e que traz realmente muita, muita maciez ele é leve porque no cabidal é translúcido não, ele não tem nada ele não tem estrutura ele tem essas tranças essas tramas na malha porque na verdade ele tem uma tela só na verdade ele é um tênis sem uma tela eu acho que se assemelha muito a ele o puma o puma de placa ele também na minha opinião eu testei ele ele é um tênis mais de rodagem com características muito parecidas com esse Under Arm sim agora eu queria que você falasse desses dois desses dois bichos aqui vamos lá a gente tem o o mais legal por exemplo a gente tem o tênis da da Skechers que é o tênis de performance de competição desculpa o tênis de competição que também a Skechers traz amortecimento traz o Arc Fit que é maravilhoso e temos ao mesmo tempo um tênis da Skechers que é do dia a dia de placa de rodagem que é o Razor 4 que é o tênis de treino para esse então a gente tem que explicar o seguinte hoje as marcas o que as marcas fazem? ela faz um tênis de competição e um tênis de treino é um conjunto entendeu? então você pode comprar o tênis de competição isoladamente do tênis de treino sim mas na verdade isso não suporta você fazer treinos diários no dia a dia no dia a dia não é para isso não é para isso então a gente tem o Razor aqui que é um tênis de rodagem de uso diário que ele vai te entregar uma performance só que uma performance menos responsiva 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 para que? para que no dia da competição você calce o tênis você está acostumado habituado com o tipo de solo com o tipo de tênis mas com tênis que vai te dar um pouco não muito mais resposta na placa de rodagem seu rendimento aumenta muito seu rendimento vai aumentar muito vai te dar um up vai te dar um up e você tem a cereja do bolo exatamente no dia da competição é isso é me fala uma coisa escolha 3 os três escolhidos de placa os três escolhos de placa os três escolhidos de placa rodagem enfim e um outro e um intermediário o primeiro temis de la placa que eu teria seria o Skechers primeiro porque eu gosto disso eu gosto dele com conforto eu adorei a tecnologia se você pudesse ter só um seria ele? com conforto eu adorei a tecnologia do arquivismo comprar um tênis para mim, para a competição, eu compraria esses cash. Tá. Então, é isso daqui. Depois, eu venho com o Rebellion, porque o Rebellion, ele é uma grata surpresa. Ele é surreal, sério. Ele é surreal, ele foi desenvolvido. Quando eu, aqui no canal, gente, tem uma entrevista minha com a gerente de produto da Mizuno, no começo do ano, que ela fala de toda a tecnologia dele, ela explica os detalhes, mas, porque ele tem esse corte aqui, ela explica tudo. Quando aquele tênis chegou aqui, eu, para mim, não dava nada para ele. Não é para mim, é para Kenyan, é para não sei o quê. Hoje, ele está, para mim, num totem na minha casa. É um totem, é um totem. E o outro que é a nossa preferência, que é a sua, que é o New Balance. Pois é, o New Balance, para mim, é que eu não testei o Speed Beast. O New Balance, para mim, tem a mesma posição que o Speed Beast tem para você. Se eu tivesse que escolher um tênis de placa, só um? Sim. Ah, não, eu vou investir num tênis de placa. Esse aqui é o investimento. É. Tá? Sim. Porque eu treino, porque ele vai para a prova, ele me dá resposta, ele é extremamente confortável. Enfim, tá? Um tênis, né? E esse aqui é o queridinho, o xodó, que vai ficar lá no meu totem, sabe? No meu pedestal e tudo mais, que eu vou usar de vez em quando. E se eu pudesse ter um ou outro mais de rodagem zona, não sei o quê, eu ficaria com o Filacarbon. Tá? Os meus três seriam. Opção única. Ah, só posso comprar um tênis de placa. Filacarbon. Ah, se eu posso comprar um, mas é um que serve tanto para a prova quanto não sei o quê. É o New Balance. Não, eu quero comprar um ferrado. Sim. Performance. Tá aqui. É, é o Rubinho. Tá? Esse, para mim, de todos aqui, né, o Roca, ele faz um papel muito legal no que diz respeito a amortecimento, a rodar e tudo mais, né? O Wazix, ele tem uma boa resposta, mas, para mim... Eu posso só tirar uma dúvida? Pode. Geralmente, quantos quilômetros você correu com esse filme? Só para ter uma ideia de desgaste? Mais de 50. Não só para ter uma ideia. Todos eles têm mais de 50. Então, ok. Todos eles têm mais de 50. Eu só, talvez, para explicar, assim, não quer dizer que a pessoa pense de forma contrária a minha, por exemplo, você fala, pô, mas por que que você não pega o Nike, que seria o melhor tênis, o tênis mais caro e tal? É o tênis mais tecnológico. É o tênis que é visível, é notório. Quando você coloca no pé, quando você coloca, começa a correr, ele é diferenciado. É a menina dos olhos, a maioria dos corredores, fala muito, exalta muito. Para mim, isso daqui, ele ultrapassa, ele é a bota da NASA. Ele tem tanta tecnologia, tanta resposta, que é um tênis que tem que ser muito cuidadoso. É que esse eu não testei, né? Mas é um tênis que, assim, que, para mim, ele vai ficar mais na prateleira, entendeu? Do que no dia a dia. Não é um custo-benefício. Eu tenho que pensar no tênis, que eu vou pensar, pô, eu tenho hoje o que eu tenho? Eu tenho uma meia maratona, que eu quero fazer uma velocidade, eu quero pôr um ritmo bacana, eu quero fazer uma coisa bacana, e eu tenho que pensar nisso. Ou eu quero fazer um teste, ou eu quero fazer um treino mais longo, um pouco mais rápido. Eu vou numa ciclovia, que eu consigo colocar um pouco de plana, com mais velocidade, em vez de treinar com altitude, pego uma parte reta para dar uma pancadona. Então, eu posso. Na verdade, para mim, o custo-benefício do tênis da Nike, para mim, é muito fora. Não vale a pena. Não vale a pena. É só essa questão. É que eu nunca provei, nunca testei esse específico, né? Sim, sim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, que já fez essas duas provas, e que estão aí no calendário da galera que está vendo a gente, possivelmente muita gente. Com qual tênis de placa você faria a Pampulha e você faria a São Silvestre? Ah, você está falando de 17, de 15 quilômetros? Olha, na verdade, vamos lá, qualquer um, qualquer um. Mas assim, daqui qualquer um faria, entendeu? Porque são tênis... Assim, a São Silvestre, ela é menos corrível do que a Pampulha, porque a Pampulha você consegue largar... Talvez um de conforto maior, como talvez o New Balance. A São Silvestre você precisa estar lá na Elite, com uma inscrição diferenciada... Você não vai performar tanto, né? Para você comer, a São Silvestre vai ser um tumulto. São Silvestre vai ser New Balance ou Speed Beast? Ou Racer? É, na verdade, Roberto... Até o Filacarbon, acho que... Qualquer tênis daqui, te daria muito bem para fazer essas provas, entendeu? Agora tem que entender o que você quer. Se você quer o seu melhor tempo na São Silvestre, se você quer... Não vai... Aí você coloca... Não existe melhor tempo na São Silvestre, galera. Você vai ter que largar na Elite, esquece. Vai ter que acordar, vai ter que chegar na largada lá, 5 horas da manhã... Esquece, não. Melhor tempo na São Silvestre não existe. Não existe, é uma mal festa. A não ser que você seja, faz parte da Elite, para que você tenha uma largada e uma prova limpa. Porque a São Silvestre não vai ter uma prova limpa. A Pampulha já é diferente. A Pampulha é uma prova que dá para performar muito mal. Dá para performar. Primeiro porque ela é plana, né? É, ela é plana, mas eu digo assim, é muito mais horrível a prova. As ruas são mais largas, dá para você... A quantidade de pessoas deve ser bem menor também. É menor. É bem menor nesse sentido, né? Porque muitas vezes a Pampulha... A Pampulha você pode desenvolver a prova de uma forma muito fácil. A São Silvestre é muito mais complicada. Você tem que ter uma logística de acordar... Sem dúvida. De chegar lá para tentar fazer alguma coisa mais rápida. Legal. Para pegar uma coisa limpa. Legal. Bom, galera, a gente fez aqui uma batalha. Alguém tem mais alguma dúvida para perguntar para o Jean, para mim, de algum desses modelos? Não, acho que não. Já foi tudo esclarecido. Qual que você vai comprar, Valter? Por enquanto, fica com o carbon aí. É o custo-benefício. É, é o custo-benefício. É o custo-benefício. O meu tênis principal. Ele tem essa grande vantagem. É o custo-benefício. É o custo-benefício. Ele não perde para muita gente aqui, não, Valter. Ele não perde. Ele está dentro de um custo-benefício. Se você não tem um tênis de placa, quer experimentar um tênis de placa e tem a possibilidade de pegar, o fila-carbon é um custo-benefício para que você experimente, para que você se adapte e um corredor... Para depois ir para o outro. E o corredor amador pode usar tranquilamente para depois, se você gostar, se você se acostumar a fazer treinos com tênis de placa, corridas com tênis de placa, talvez você pense em algum tipo de evolução. Ou se apaixone de vez e não queira usar o outro. Uma vantagem que eu vejo nesse ASICS é o drop também, que ele também tem um drop baixo. Então isso é uma vantagem. Aquela questão que eu falei do drop, que deixa mais confortável, é uma vantagem que eu vejo nesse modelo. O drop, o cadarço, o cabedal nesse material e tudo mais. Eu sempre procuro ver essa coisa do drop, para mim é importante. O que para você é diferente, enfim, para cada um, cada um tem uma percepção. Mas a gente fez aqui a batalha das placas, esperamos, deixa sua dúvida. Aqui no canal você vai encontrar todos esses tênis, o teste individualizado de cada um deles. Então o Jean fala de cada um que ele testou, eu falo de cada um que eu testei, a Dani e o Walter falam de cada um que testou. Então se inscreve aqui no canal, procura aqui no canal, que o que não está no ar ainda vai entrar em breve. Fica ligado, porque você vai ver o teste individualizado e as notas de cada um desses modelos. Tá bom? Valeu, galera! Valeu, obrigada! Obrigada, Roberta! Obrigada, pessoal! Bons treinos, deixa dúvida, pergunta, sugestão, crítica aqui embaixo nos comentários. E clica no sininho para receber as notificações aqui do canal. Clica no sininho, inscreva-se e receba as notificações. A gente tem pelo menos dois vídeos novos por semana. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.